O normal de almas práticas, então aqui, eu tô vendo aqui, vou olhar, o que que é isso? Que é a região dorsal, o que que é isso? Que é o umbo? Que isso aqui são as mãos de crescimento? Anterior, posterior, né? Dá uma lida aqui, no caso, né? Tem até questões aqui pra eu perguntar na foto. Que linda! A profilagem inteira é meio difícil de ver. Então fica na profilagem externa, né? O que que você deve fazer? Observar o animal inteiro, distingue as crentes, seriam os corpos. As outras cascas. Só pode tocar com luvas, porque senão pode transmitir doenças. Atenção! Ah, que bonitinho! Eu tenho um negócio desse com pintura escrito São Tapé do Sul. Ah, é? É, tamanho vernizado. Agora a gente vai mostrar o microscópico. Nesse daqui eu não tenho nada. Porque eu não peguei nada, porque eu tô sem luva. Mas eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu tentar focar aqui. Tá bom. Eu não tô gravando ela, ninguém tá escutando ela. Ai, amiga, eu não consigo gravar aqui, ó. É verdade. Alguém podia pegar esse vídeo e editar. Ó. Ai, coloquei a mão bem onde o bicho tava. Oi? Coloquei a mão bem onde o bicho tava. Vai lavar, amiga. É só lavar. Olha lá, lá vai o Matheus. Vamos lavar a mão primeiro. Vamos lavar as mães. Não, não. Não? Ai, que meleca. Ai. Tem que ter gente pegando. Ó, a torneira não liga. Vamos lavar a mão na outra. Eu tô ligada por ter medido. Agora o negócio foi na boca. Ai, que meleca. Ai, que meleca. Cuidado com o bicho, hein? Não foi, gente. Cuidado com o bicho, hein? Cuidado com o bicho. Nem vira. Nem vira. Nem vira. Só cai. Ai, que meleca. Tem que colocar o bicho? Sim. Sim. Não. É. Ó, o bicho vai ficar por dentro, ó. Ó, a base que ainda tem. Não é, né? Meu Deus, que luta. Ai, vamos lá. Não tinha mostrado essa parte pra vocês. Dos bichos. Pele de cobra, de verdade. Jacaré, de verdade. Olha o sapo. Anatomia do sapo. Amfíbio. Vamos ver como que é por dentro. Uau. Uau, sistema nervoso. Olha o olhinho. Toma do... Do bolo do olhinho. Agora... O esqueleto. Olha a escápula dele. É, gente. Endoderme, mesoderme, ectoderme. E acabou. Matheus tá abrindo. Abriu. Vamos mostrar, André. Olha o bichinho. Não pode pegar com a mão. Amiga, vai lá. Eu tô com a luva. Eu tô com a luva, né? Eu tô com a luva. Nossa, que belisca, velho. Ai, com a luva. Ai, não faz pra ele, né? Ele abriu. A estrutura abriu? Mais ou menos, né? A lágrimas é difícil. Nossa, velha. Que forte, né? Claro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa quadra é externa. Em que sentido que tá isso aí daí? Já sei lá como é que ela abriu. Virou uma massa morna. Ai, eu não consigo. Aí, agora dá pra mim ver. Aí, se desfocou. Como que acontece? Você tendo isso ao mesmo tempo, né? É, exatamente. É que você vai saber na onde que tá. Na onde que tá, cal... O quê? Tá o quê? Você tá gravando também que eu tô falando aí? Mas não, não. Eu vou colocar a música no fundo, professora. Eu vou cobrir mais fundo. Ela quer ser livre. Coração não é. Coração? Não, não tem coração, socorro. Antiromântico. De chinelo? Mas não pode.